O GPS, eu até estava vendo um vídeo muito interessante, né? Muitas coisas tecnológicas que a gente usa, a gente não paga para utilizar, né? E o GPS é uma dessas coisas. Então, pensa comigo. Para você abrir um mapa e o mapa mostrar onde você está, e aí você coloca o destino, e aí ele localiza o destino, para esse movimento que foi feito do celular ou do carro, igual você dá o exemplo aí, localizar, como que vem esse serviço do GPS? Já parou de pensar nisso? Então, o GPS nada mais é do que um satélite que fica flutuando em volta da Terra. Então, eles colocam lá, tem a Terra, aí eles botam longe da Terra um satélite, e esse satélite fica dando volta ao redor da Terra, né? Ou ele fica estacionário, né? Então, eles fazem um cálculo junto com a rotação da Terra, para aquele satélite sempre ficar em cima daquele lugar onde está ali na Terra, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui em cima da minha cidade, diretamente olhando para o céu, vai ter um satélite paradinho ali, tacando algum sinal, né? Para baixo, que seria no caso o GPS, né? Então, tem vários tipos de satélite, então um deles é, no caso, o GPS, né? Então, a gente não usa, né? Mas alguém pagou para poder colocar. Só que isso vai diluído, né? Através de impostos e tudo mais, então geralmente são governos ou grandes empresas que colocam esses satélites no ar, né? Mas, no caso, o GPS, ele é um recurso que está lá em cima, né? Então, como que o carro localiza, sabe onde está? Porque o carro, ele tem uma espécie de antena interna que consegue captar o sinal desse satélite. E, a partir disso, ele consegue localizar o local onde ele se situa, né? Então, é muito interessante isso, né? Mas, enfim, o GPS, tem vários tipos de GPS, né? Tem o GPS que você usa no celular, e aí você coloca o GPS no celular, e aí você coloca lá no suporte no carro e você utiliza o GPS no celular. Tem carros que já tem aquele display, né? Aquela tela embutida dentro do carro, e aí você consegue conectar ali no GPS através dele, né? Só que cada carro, né? Se o GPS for embutido dentro do carro, cada carro tem uma tecnologia diferente, né? Tem um aplicativo diferente. Tem que ver qual aplicativo de GPS que tem dentro do carro para, enfim, conseguir descobrir como que usa esse aplicativo, né? Mas eu já dei aula sobre o Google Maps, que é o aplicativo de mapa que tem no celular, que você pode colocar no seu carro, né? Inclusive, muitos fazem isso, né? Espelham a tela do celular lá naquele display do carro e utilizam o GPS que seria do celular, né? Mas, enfim, então, como cada carro tem uma técnica ali diferente, um design diferente, então a gente precisaria estudar exatamente qual modelo de aplicativo que está dentro do carro, né? Então, não consigo te falar em linhas gerais aqui como é que funciona. Via de regra, vai aparecer assim, se for embutido, né? Vai aparecer um botão ali para você trocar os aplicativos, aí você aperta em cima do mapa, vai abrir o mapa. Aí você, lá em cima, vai ter uma barrinha para você pesquisar o endereço, você aperta lá em cima, digita o endereço, onde você está querendo ir, por exemplo, e aí vai ter um botão para iniciar a viagem, algo nesse sentido. Você aperta nesse botão e aí o seu carro, né? Ele entra em modo viagem. E aí ele vai mostrar a rua, né? Aí ele vai ficar em modo viagem, como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no meu mapa para vocês verem. Então, se eu abrir aqui o meu mapa, ó. Cadê? Vou abrir o mapa. Cadê? Cadê? E já passei, né? Maps. Aqui, ó. Aplicativo do mapa. Então, quando eu abro o aplicativo do mapa, aqui, ó. Igual eu te falei, vai ter uma barrinha de pesquisa, aí você aperta aqui em cima e coloca um destino. Então, por exemplo, eu quero ir lá no Subway, ele é em Formiga. Aí ele vai mostrar que é uma outra cidade. Aí vai ter que ir em Rota, aí eu aperto aqui em cima. Aí está falando do meu local até o Subway lá de Formiga. Então, ele vai mostrar uma Rota, né? Aí quando eu aperto Iniciar, é aí que começa o modo viagem. Aí ele mostra exatamente o destino, o caminho que eu tenho que fazer. Então, o carro, ele entra no modo viagem, né? Então, é assim que funciona. Aí quando ele entra no modo viagem, aí pronto. É só seguir viagem que você vai virando e o mapa vai se ajustando, né? A sua viagem. Geralmente é assim que funciona, tá? O GPS, principalmente o do carro. E aí E aí E aí E aí E aí E